Galerinha, eu tô aqui com o Jodinha, somente o Jordan. Por quê? Eu vim numa loja de departamento aqui de casas, coisas né, bolsas assim ó, pra nós, mulheres. Tem coisas de homem também, inclusive eu tô pegando, tô procurando uma bolsa pro chefão guardar os documentos dele, passaporte. Tá tudo jogado dentro do carro. E todo mundo ficou em casa, eu vim eu e o Jordan. Vou mostrar a loja pra vocês. Cheguei na parte de roupa pros meninos, ó. Olha quanta opção, gente. Top, tá? Peguei, ó, três esse aqui, ó. Um pro Apolo, um pro Henry e um pro Jordan. 11 dólares, gente, olha lá, 11 dólares. E eles amam esse tecido aqui, ó. É que não tem outro igual, senão eu ia pegar pros meninos. Peguei aqui, ó, esses três. 2, 4 e um 3 pro Jordan. E peguei também esse aqui, ó, com a Poliên. 10,99 também, gente. Né, Jordan? Lindos, eles amam esse tecido, ó. Poliên em Riyama. Vamos procurar mais coisa pro Jordan? Vamos? Já amei essa loja, cara, sério. Galerinha, tem muita coisa aqui, cara. Vou filmar pra vocês por cima, tá? Parte de roupa mesmo, eu nem cheguei a ver. Que é tanta coisa, a gente fica perdido. Tem que vir com mais tempo, sabe? Olha aqui pra menina, ó. Creme, ó. Creme hidratante. Tem muita coisa. Vou passar por cima, tá? Pra vocês verem. Peguei bastante coisa. Chegando em casa, eu mostro pra vocês, tá? Ó, peguei coisa pros meninos, roupinha. Aí eu fiquei doida com a parte das menininhas, da Cristal. Tamanho pra Cristal. Olha isso aqui. Gente do céu, fiquei maluca. Olha isso. Peguei lenço, ó. Peguei lenço umedecido. Tava doida querendo levar uma bonequinha dessa pra ela. Sério, sem necessidade, né? Mas tipo assim, ó, os troninhos pras crianças começar a desfraudar. Olha, mala maternidade. Preciso de cabide pra Cristal. Depois eu venho com mais tempo e pego. Separar os vestidinhos dela. Olha isso aqui. Olha isso. 10 dólares, gente. Eu peguei lacinho pra ela. Peguei uma sandalinha. Depois eu vou vestir ela. Ai, gente, eu sou apaixonada por essa parte. Aí eu vim, andei. Tela no fundo. Vi calçado pras crianças. Peguei coisa de casa. Depois eu mostro pra vocês. Mas tem bastante coisa. Roupa masculina, roupa feminina. Tem decoração, tem quadro, vela, concheiro. Cara, eu vou vim aqui. Vou vim aqui mais vezes. Ó, prato. Olha esses pratos. Olha as decorações, cara. Sério que eu vou vim aqui. Né, filho? Você viu tanto de coisa? Fiquei encantado por esse vaso aqui, ó. Pra colocar do lado lá onde sobe a escada de casa. Sabe? Eu vou comprar aquele negócio de colocar os calçados. Vai ficar bem ajeitado, bem lindo. Nossa, muito top. Agora eu vou pra fila, gente. Aqui é só a parte de homem, ó. Meia, calçados. Que isso, Jordan, que você colocou na minha cabeça? Que isso? Você pegou de onde esse boneco, meu filho? Olha as minhas coisas. Aqui, ó, tem tudo num saco, ó. Aí, em casa, chegando em casa, eu mostro pra vocês. Ó o meu Jodinha comendo pipoca lá. Agora, galerinha, eu vou entrar nessa Five Ballon. Só cincão, gente. Eu acabei de sair dali, ó, da Burling. E agora eu vou entrar nessa aqui, que é cinco reais. Vamos ver o que tem dentro. Galerinha, entrei numa loja ao lado de roupa. E olha isso aqui pra menina. Cara, achei mais barato e mais opção, tá? Então aqui vai ser loja de comprar mesmo pras crianças. Olha isso aqui. Como que pode, gente? Eu não dou conta, não. Muito lindo. Olha o vestido de festa. R$14,99. Olha. Que lindo. Aí tem que achar, porque tem todas as numerações, entendeu? Tudo misturado. Mas eu já amei, cara. Sério. Ah, eu vi um aqui, ó. 4T. Quatro anos. Mas achei tamanho pequeno. E, ó, quatro peças, gente. R$12,99. Olha isso aqui. Vem até com a tiarinha. Não, não dá, velho. Não dá. Quando a cristal começar a andar, eu vou ir à loucura. Porque não tem como. Olha isso aqui, gente. Olha. Isso aqui já serve pra ela, tá? Deixa eu ver que tamanho que é. 3T. Lindo. Cara, tô perdida. Tem pras pititica. Tem pra maiorzinha. Isso aqui é o tamanho da cristal? Deixa eu ver. Tamanho que é esse aqui. 6, 9 meses. Mas olha que coisa mais linda, gente. Cara, tem manta. Olha essas mantas. Fofinha. R$7,99, cara. Muito top, né? Ó. Várias opções. Olha essa. Os meninos. Estou pirando. Olha isso. Isso aqui é uma manta, ó. Aí vem com almofada, ó. Olha isso. 19, não é. Mentira. Isso aqui é lindo demais. Vim colocar na caminha da cristal. Cara, tô quase levando, tá? Meio demais. Lindo. Vou andar mais por aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Que lindo. Encantada com as coisas aqui. Eu não tinha saído ainda pra ver esses detalhes. Olha isso. A ver que a cristal tira tudo do cabelo. Não para nada. Deixa eu ver quanto tá estranhozinho. Imagina, dá de presente. Vamos ver? R$14,99. Perfeita, gente. Vou escolher alguma coisinha aqui pra cristal. Vou levar pra ela. Já tá noite, galerinha. E eu aqui, ó. Com as compras. Saímos agora, ó. Da Marshalls. Agora vamos pra última loja. Ai, socorro. Jadinha tá aqui. Com a linda Pri. A Pri morre de vergonha. Por isso que eu não gravo ela. A Pri é uma amiga brasileira que eu fiz aqui. Aqui nos Estados Unidos. Viemos na última loja de hoje. Olha isso aqui, gente. Você se perde. Olha a quantidade de coisa. Cara, sério. É de enlouquecer. Eu amo top assim, ó. Esse tecido da Zara, pô. É caríssimo. E aqui? R$ 7,99. Camiseta da Champion. R$ 7,99. Vou levar não. Lembrei que eu tenho uma da Champion rosa. Então, tem rosa, em preto. E a cor que eu mais gosto. Olha isso aqui. Com shortinho. Coisa mais linda. Cara, tem muita opção. Sério. É de se perder. Olha, calça. Calça leg. R$ 6,99. E é pack, ó. Com duas. Vem duas. Aqui, ó. Vem três calças. R$ 8,99. É de ficar doido, né? Oi, meu amor princesa. Olha a cara. Eu senti saudade de você. Oi, meus pitoco. Lindo. Olha a cara. Ih, Ti, que bonitinho. Quando saiu de perto de você, aprontaram um choreiro. Aí depois... Melhorou. Chegou em casa, eu já comecei a divertir com ele lá na calçada. Pronto, já parou. Olha lá, ele tá com o zóio em vermelho. Vão dormir? Não? Com lágrima do lado. Chegamos em casa. Vou mostrar agora pra vocês tudo que eu peguei, tá? Porque eu acredito que você não tenha visto tudo. Ó, peguei um desse aqui, ó, pra colocar no banheiro lá das crianças. Pra colocar shampoo, condicionador. Ele é bem grande. Agora que eu tô vendo aqui, ó, que tem como colocar lá em cima do negócio de chuveiro. Enfim, eu vou ver como que eu faço. Peguei esse negócio aqui, ó, pra colocar os calçados, amor. Não é pra colocar isso? Não, eu acho que não, amor. Os calçados, olha aqui, ó. É bem simplesinho, mas já dá pra organizar os calçados que fica ali na frente da escada. Tudo jogado. Carteja doido. Aqui é uma tábua. Aqui não tem tábua. Aqui é só uma prateleirinha. Ah, deve ficar tudo aí, né? Não é possível. Ou é ripa aqui, amor. Aqui, ó. Enfim. Não é possível, velho. Não é desse jeito. Eu acho que é... Não tem falta na metade, velho. Não. Eu acho que isso aqui só tem uma altura. Só uma prateleira. Ué. Oxi, oxi. A física não permite que tenha... Enfim, né? Vai abrir. Vamos ver. Comprei esse aqui, ó. Pro meu quarto. Pra colocar shampoo, ó. Condicionador. Enfim, paguei R$12,99. Achei bem bonito. Olha, ele tem uns brilhinhos aqui, ó. Olha que lindo. Top, né? Aí eu comprei... Eu aproveitei e peguei aquela manta que eu mostrei pra vocês. Porque não tinha outra opção. Lá. Então eu não ia achar mais. Então eu peguei e comprei esse aqui, ó. Que eu mostrei no vídeo pra vocês. Não aguantei não, gente. Quando a Cristal tiver o quartinho dela, a caminha dela, vou pôr, obviamente. Olha que lindo. Né, Cristal? É pra você, filha. Olha aqui, que fofinho. Vamos ver o que é mais. Peguei esse aqui pro Jordan. Ai, eu tinha. Tinha. Esse aí, pra ele ficar brincando aí. Como ele ficou brincando lá no carrinho, eu trouxe pra ele. Peguei essa roupa pro chefinho. Olha os shorts, filho. Vermelho, ó. Você gostou? Tá. Vê se serve isso aí. Eu vou botar agora? Se quiser pôr, mas coloca aí na frente pra mim ver. Eu acho que serve, hein, cara. Gostou o tecido que você gosta. Aê. E agora os shorts, cara. Aê, cara. Ficou bom, hein? Dá uma volta, cara. Ficou parecendo a criança. Ó, peguei esse negócio pra pôr na mesa, amor, ó. Vem dois. Panela. Vem dois. Se tivesse mais, eu tinha pego mais. Mas eu só tinha esses dois. Aí eu peguei, né? Porque vai combinar, ó. A mesa de madeira. O que mais? Isso aqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui é uma caneca. Porque eu tô viciando em caneca agora. Olha isso. Um glitter, gente. Não sei se dá pra ver, mas olha que linda. Ela tem glitter, ó. Bom, vamos lá. Comprei esse moedor de alho, ó. De temperos. Você bota pra carregar. Eu vi que aqui em casa, na tomada, tem a opção de carregar também. E aí você molha, ó. Temperos, o que você quiser. Alho. Peguei aqui, ó. Um tapoer pra colocar arroz. Ó. Grande, ó. Peguei um pra feijão. Colocar bolacha também. Peguei uma forma bem boa, pesada, tá? Olha isso. Você não tinha comprado três ontem? De vidro, amor. E muda? Muda. Olha isso aqui, que peso. Pega. Eita, forma massa. Dá pra fazer agora vocês pegando. Ah, então. O chefão já tá montando ali, já, ó. Não sei, peraí. Um negocinho pra armário. E ele falou que talvez... Eu achei que o bagulho vinha faltando, mas é porque é fininha. É fininha. A imagem... Bem fraquinha, mas já, tipo assim, dá pra organizar já os calçados, entendeu? Comprei uma mantinha pra cristal, que ela tava precisando, ó. 4,99, gente, eu paguei. Aquelas fofinhas. Ela tava usando a do Jordan, azul. Ela usa até hoje, daí eu comprei agora uma azulzinha. Uma da Minnie pra ela, rosinha. Ela usava a do Jordan, azul. Aquela azul do Jordan? É, do Jordan. Não, é porque eu não tinha outra cor de rosa pra comprar. Aí eu peguei e falei, ah, não vou comprar. E quando eu fui comprar, eu queria rosa. Como não tinha, eu falei, ah, vou usar a do Jordan. Já tem em casa? Aí! Nossa! Vou organizar depois. Por mim, chefe. Por mim. Dá pra botar meus negócios de pesca aqui, ó. Amor, tudo tem negócio de pesca, amor? Comprei um negócio, ó. Top! Aqui tá mostrando pra lavar panela, ó. Aí coloca o detergente aqui dentro, tá vendo? Aperta, ó. Aí sai aqui, ó. Mas isso aqui eu vou pegar pra lavar. Olha lá, tá falando que é panela, né? Uma escova. Escovinha de lavar roupa. Mas eu vou pegar pra lavar banheiro. Jogar aquele líquido lá dentro da privada e esfregar. Top! Gostei! Peguei essa caixinha aqui. Coisa mais linda, gente. Olha esses brilhos. E, ó. Olha esses detalhes. Que bonitinha. Pra quê? Olha isso. Pra mim colocar os laços da Cristal. Aí eu coloquei aqui dentro pra trazer, pra ficar mais fácil. Aquelas pipoca, ó. Aqueles pãozinhos que eu comprava lá no Suns Club, no Brasil. Achei aqui. Nossa! Eu achei que era uma roupa. Tem tudo lá, amor. Tudo que você puder imaginar tem nessa loja. Aí comprei pipoca candy, que eu procurava tanto no Walmart, não achava. Achei lá. Escabo? É isso aqui. É pra moear. O triturador, meu Deus do céu. E aí tem carregador lá na tomada, lá. Eu vi, amor. Elétrico. Olha lá, ele carrega na tomada, amor, lá, ó. Mentira que ele... Ó. Ele é elétrico? Muito bom. É, arrependado. Vem. Por isso que eu trouxe. Pra por pra carregar. Isso é pica. Isso é fora. Nossa, isso é muito bom, velho. Aí bota a chuta. Mas isso aí deve estar descarregado, né? Tem que carregar mais, né? Olha que coisa mais linda. Já começou. Ó, ó os brilhos. Começou. No Brasil, ela tinha mais de 20 mil reais só investido de bebê. Olha, gente, não sei se dá pra vocês verem os fios, ó. Que lindo, de brilho. Aí, ó, olha isso. É um macaquinho, um romper. Aí eu peguei ele pra combinar, ó, com os lacinhos. E mais a sandalinha combinando, galerinha. Olha que lindo, gente. Pra combinar com o romper. Olha que perfeito. Olha lá, mano. Quando cheirar, achei que tinha cheiro de... Cheiro de borracha queimada. Cheiro de borracha queimada. Mas olha que fofo. Achei lindo demais, ó. Bonito, hein? Olha lá. Combinando. Olha aqui. Eu gosto de estar na moda, no estilo. Ó, já lavei. Vou botar os alhos aqui dentro. Vai, deixa eu. Vai. Olha, o bagulho funciona. Meu Deus. Dá uma afafaiadinha, né? Não, deixa ele. Porque eu vi ontem o sofrimento pra poder cortar. Nossa, eu tive que esmagar o alho tudo na faca. Segura, porque ele abre. Então tudo eu olho e falo, eu tenho que comprar. Isso eu tenho que comprar. Aí tira esse, abre esse, olha lá. Nossa, lógico que dá pra moer mais, né? Mas tá perfeito, né? Eu estou no estilo. Vamos ver se serve, filha. Se não servir, eu uso do mesmo jeito. Não, aí a mamãe troca. E serviu certinho. Como que a mãe sabe, né? Como que a mamãe sabe? Ah, pai. Mas tá com cheiro de plástico. Estou no estilo. Muito bonita. Nossa, o joelho é tudo preto. Muito bonita. Olha que gatinha. Ah, a mamãezinha nunca... É. Eu não sei se vai enxugar o pé, mas é só pra gente não sair com o pé gelado, sabe? Vamos usar igual coberta. É, fofinho. Isso é botar arroz? Botar arroz, amor. Olha que top. E o outro é botar feijão. Você comprou dois pacotão, né? Olha, esse aqui é vedado. É bom que não entra carojo. Ah, tá, amor. Daí é isso aqui, tem um negócio aqui que eu não sei pra que que é. Isso aqui, pra lavar o pé, amor. Pra que que é isso aqui, amor? Hã? Pra pegar pressão, eu acho. Provavelmente, pra pegar pressão, é. Então é. Isso aqui é pra lavar o carro? Não, amor. Isso é pra lavar o banheiro. Põe detergente aqui dentro. É pra lavar panela, mas eu comprei pra lavar banheiro. Põe detergente aqui dentro e espicha. Aí sai lá a escovinha, entendeu? Comprei mais uma cobertinha, ó, pra cristal, ó. Olha que fofinha. É bordada, gente. Ó, bordada. 4,99. Nossa, cheirosinho, hein? Isso aí é Rexona. Desodorante. De subaco? É. Mentira. Comprei esse perfume pra mim. E o meu? Não comprei, né, amor? Você tem? Eu tenho, né? Não, amor. Não tem? Ah, então ela vai comprar. Sabe por que, amor, que eu comprei esse? Porque eu já sei o cheiro. E lá na loja, não podia abrir o cheiro. Então não tinha como eu sentir o cheiro. Ah, você não tinha como ser o meu. Não, aí eu tinha que comprar a Zoya. E como esse aí eu já conheço, eu falei, vou comprar. Porque não é erro, né? Nossa, é o teu cheiro mesmo. Lembro de você. Isso, termômetro? Termômetro. Pra só encostar nas crianças já dá pra ver ali, ó. Que eu tô sem, né? É. Eu comprei, olha o valor, amor. 5 dólares. Mas no Brasil também é barato. No Brasil, a partir de 20 conto tem termômetro. Não sei se é dessa qualidade, né? Ah, não, amor. Que que é isso? Tudo que você pega, você derruba? Corrego, não, mãe. Calma. Ué, amor, o que que tá acontecendo? Eu sei lá. Vamos ver se funciona. Aí, já não funciona. Olha lá, daí põe. Encosta na pele. Aham. Aí, média temperatura. É, aperta aqui, né? 93 graus? Eu queimei. Não, não sei. Tem alguma coisa errada. Não, tá em farinante. Ah, que tremendo. Tem até o sistemazinho aqui do bloguinho Middater. Olha lá. Aí, ele vai carregar, tem que botar. Sei lá, amor. Como é que é? Achei barato, peguei, porque eu tô sem nenhum. É? É, tem que olhar na caixinha como funciona. Ó, amor. Eu comprei essa bolsa pra você, ó. Paguei 18 dólares. É que enfia algo pra mim. Olha lá, ó. Agora sim. Ó, é tão soldado aqui. Eu sou pirado em coisas camufladas. Então, eu não sei se você vai gostar. Eu amei. Mas tem vários bolsinhos. Eu achei tua cara. Eu falei, eu vou comprar pra ele colocar... Sei lá, o que ele quiser. Mas eu pensei nos seus documentos. Mas nos seus documentos, eu ia querer comprar uma pretinha, né? E isso, chefe? Eu mereço, não? Eu mereço? Ah, na mão mesmo, amor. Aí? Aí, é. É que não tinha preta, porque é meio que... Olha o tanto de bolsa, amor. Eita, bolsa para um lascado. Ó, galerinha. Comprei esse negócio aqui pra mim cor sabão. Tá bom? E bucha? Porque os meus ficam ali em cima, ó. Fica jogado. Então, cara, isso aqui caiu no chão. O chão quicou várias vezes e não quebrou. Bom, tá? Aí, depois você vai lá de mim, porque eu derrubo o teu nome. Caiu lá na loja. É acrílico. Acrílico. Muito bom. Hum, comprei. Abre aí pra mim, amor. Olha que lindo, gente. Você sabe que a tua bunda... Não, porque tem que mostrar não. Lindo. Comprei esse aqui pra mim. Eu achei bonito o modelo. Não gostei da cerejinha, mas gostei do modelo. O cabadinho, como eu sempre digo, ó. Caído no ombro. Mas ficou bonito, amor. Eu gostei. Mas esse é um vestido? Um vestido. Ah, não dá. Por quê? Desse tamanho? É. Mas não dá. Olha aqui. Amor, você é alto. Eu sou baixa. Comprei uma blusinha básica, ó. Pra mim usar com a calça. Isso é um pijama, na verdade. Mas eu... Eu tô falando de criança, mas... Mas eu vou usar pra sair com essa calça, ó. Então bota que eu quero ver como serve ficar ali. Comprei esse shortinho pra usar com o vestido. Pra mim não ficar com a bunda de fora. E comprei esse aqui também, ó. É shortinho pra usar com o vestido também. Com roupa... Aqui, enfim, comprou roupa pra você, né? Esse aqui, ó. É da Tommy, ó. Shortinho pra usar... Com calça branca, sabe? Ah, bota por... Pra não ficar transparente. Bota por baixo. Tá, bota o vestido primeiro. Olha, já vi mulher bonita. Mas a minha não é bonita. A minha é um espetáculo. A minha é uma coisa linda, mano. Eu comprei aquele shortinho pra ela não ficar curta. Você abaixa a polinha aí. Pega a polinha aí, né? Chef, maravilhosa. Ficou parecendo uma menina de 15 anos, você tá? Cerejinha, hein? Vou morder essa cerejinha, hein? Que isso, rapaz? Você calma. Linda, maravilhosa, Chef. Não tem nem o que dizer. É um espetáculo. Sem defeito nenhum. Bora botar essa aqui. A bunda não vai caber aqui. Sem certeza. Eita! Vira, não entrou. Vem aqui, vem aqui. Eu tô falando que não entra, pô? Vira. Olha lá. Não entra. Não entra não, filho. Não entra. Não entra. A bunda não entra. Fica... É puxada. Olha, Chef. Você vai dormir comigo com essa roupa? É, pijama. Não vai, não. Hoje não. Hoje não. Não, comi que você... Comi que você não vai dormir, não. Obviamente. Mas sim, linda, assim? Não, aí todo mundo vai olhar. Aí não dá. Não, aí todo mundo olha. Eu não quero que todo mundo olha. Aí eu comprei esse shortinho pra usar, ó. Debaixo daquele vestido. Uma cacabunda de pó. É. Entendeu? Ah, essa foi a comprinha de hoje. Maravilhoso. Gastou quanto no total? Eu gastei 250 em uma loja. 70 em outra. Gastei 320. 130 na outra. Como que é? 250 em um, 70 em outro, 320. E 130 na outra? 320, 420, 450? Foi isso. Sei lá. O editor colocou aí o valor aí na tela. Olha, galerinha, como que ficou. Eu gostei, ó. Aí não fica jogada as calçadas aqui, ó. Na beirada da escada. Fica certinho, né, Cristal? Aí eu vou colocar um vaso aqui, bem bonito. Deixar esse aqui aqui. E aqui não sei o que eu vou fazer, gente. Enfim, mas eu já gostei, ó. Olha como que ficou melhor. Né, Fê? Bom, galerinha, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like aqui embaixo. Comenta bastante o que vocês querem ver mais por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!